Olá gente, me desculpem estar com essa toalha na cabeça, é que eu acabei de tomar banho Hoje eu vou mostrar pra quem não sabe ainda, como se tira esmalte da unha Bom gente, é assim, como eu não tenho lugar pra... Não, mas, já... deixa pra lá, vou falar normalzinho, bom? Então, assim gente, ó, eu já estou com a acetona e com esse tubinho aqui Esse tubinho aqui, como vocês podem ver, ó, é só eu girar aqui que ele abriu, né? E tem... E tem algodão dentro Eu vou pegar um pouquinho de algodão Desse tamanho aqui, como... Se a pessoa estiver com a... Ter unha do pé, se quiser assim, quer fazer com menos algodão Pega um pouquinho mais, tá bom? Ó, molha um pouquinho assim, ó Um pouquinho, balança, balança assim, ó Pega sua mão, ó A minha já está quase saindo, mas... A minha já está quase saindo, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai Porque tem gente que não sabe fazer Isso Ó, vocês vão pegar a unha de vocês E vão fazer isso aqui, ó Ó Tá vendo? Se tiver aqui embaixo, um pouquinho assim, ó Só você fazer isso aqui, ó Tá vendo, gente? Ó Vou mostrar pra vocês Peraí Ó, aqui tá rosinha, ó E aqui no meu dedo não tem nada Tá vendo, ó Vou até passar mais uma vez pra vocês verem Ó, não tem... Ná dia Ná dia Tem um pouquinho aqui do lado, mas ele não tem como sair, então... Não posso fazer nada, né? Eu pego essa aqui e vou fazer a mesma coisa neste dedo aqui E aqui já está quase saindo, tá vendo, gente? Eu vou fazer a mesma coisa, ó Ó, tá vendo? Ó, estou quase tirando tudo Ó, gente Olha aqui, ó E olha aqui Tá vendo? Então agora eu vou tirar... Esse aqui já está mais... Tem mais ainda, ó, gente Tá vendo? Tem mais esse daqui Então eu vou pegar mais um pouquinho E vou molhando, né? Ó, e molhando, molhando Daí você pega... Faz a mesma coisa Pega essa manha aqui que tem mais E esfrega, ó Ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês de novo Ó Bom, como eu posso ver Não tem quase nada Só tem alguns pouquinhos Olha, gente Tá vendo, ó Desculpa ter colocado muito perto da tela E que assim, como eu estou gravando Eu não consigo olhar muito bem, né? Então Eu estou botando um pouquinho mais perto da tela Tipo assim Desculpa Pronto, olha Tirei, ó Ó Tá vendo? Desses três aqui Daí na outra Como é marronzinho Fraquinho, ó Gente É só você passar duas vezes Que ele sai tudo, ó Ó Uma vez Agora a segunda vez Ó Gente, sai tudinho Agora esse aqui Você não precisa nem passar três vezes Ó Ó Uma Duas Pronto Deixa eu continuar a minha segunda coisa, né? Porque senão Fica feio Olha, gente É assim que fica O resultado da sua unha Agora eu vou fazer desta aqui Como é diferente, né? Olha Como é diferente Tem um pouquinho grudado Eu vou fazer assim, ó É bom, gente Porque olha aqui Já está quase saindo todos, né? Então Se o meu algodãozinho Já está um pouquinho Molhadinho Então Tem bem pouquinho Tem bem pouquinho No meu dedo, né? Na minha unha Então É só fazer isso aqui Que já sai quase tudo, gente Ó Já vou mostrar para vocês Tá bom? Espera aí E no final do vídeo Vai ter uma surpresinha Para vocês Pra quem segue o meu canal Vai ter a surpresinha, né? Pra quem não segue Então É Ó No dedo No dedão Como é que Como eu tenho Esse machucadinho aqui, gente Ó Tá vendo? Eu fui Encostei num prego E daí rasgou Assim Ele arde Ai Queima Entendeu? Arde e queima Daí a pessoa Para ter cuidado Faz assim, ó Faz assim Molha mais um pouquinho Assim, ó E apaga assim Só que não encorte Num machucado Mas como o machucado É grande, né? Muito grande Só fica em dúvida Ai Faço isso ou não faço? Ah Lá no meu Instagram Eles ficam Ai Maria Eduarda Eu tô com medo Eu não consigo Eu Daí assim Não dá, né, gente? Vocês tem que ter confiança Ó Tirei, tá vendo? Agora eu vou passar Mais uma vez aqui Porque senão Vai ficar muito feio Né, gente? Então Bom, gente Eu vou tirar Só mais um pouquinho Aqui, tá bom? Daí eu já mostro Para vocês Como tá quase No final do vídeo Gente Eu vou mostrar Surpresinha agora Porque depois Não vai dar Bom, olha Daí você tampa Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu potinho Né? Mas como Se vocês tiverem outro Podem ter outro Mas é que eu tenho Muito algodão Daí eu não sei como Guardar em outro lugar Gente, tá? Esse aqui você não precisa Guardar Você só Fazer assim, ó Porque senão Fica grandinho assim Depois só pode usar, né? Você pega Faz assim, ó Porque como tá molhadinho Passa na mão E isso é como Se fosse um gelzinho Né, gente? Então Daí é só você pegar Passar assim, ó Só que ferro é mão, né? Mas Deixa a mão mais fresquinha Bom Agora eu vou mostrar Para vocês Uma coisa que eu Adoro Olha Fechem os olhos Diário de um banana Bom Eu já terminei De ler, gente Se vocês Não Acreditarem em mim Eu vou dar uma prova Para vocês Porque quando eu termino De ler Eu pinto, né? Porque olha como é Que ele é Olha Ele não tem cor Gente Ele não tem cor, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar Melhorzinho Para vocês Ah, desculpa o barulho É que caiu a minha latinha Ali no chão Tá vendo? Peraí, gente Eu vou lá buscar Pronto Pronto Voltei Daí Eu tenho prova Tá? Eu Quando eu Não tinha terminado de ler Eu não sabia Qual era o último número E o último número Desse livro aqui Né? É 217 Tá, gente? Eu confesso Para vocês Que eu fiquei Surpreso também Com esse número Mas não é um número Muito alto Olha Olha Se eu não tivesse Terminado de ler Eu não estaria pintando Porque eu juraria Para vocês No outro vídeo Que iria pintar, né? É o chupetinho aqui É um pouquinho estranho Se eu não fosse 217 Se eu tivesse mentindo Que eu não tivesse Lido este livro Eu não estaria mostrando Isso aqui Para vocês Agora Olha, gente O número Desculpa, gente É que caiu de novo Ó 217 Tá vendo, gente? Bom Já tá no final do vídeo Então Eu vou dar Boa noite Para vocês Tá? Porque já tá de noite aqui Ou bom dia também Boa tarde Não sei Mas boa noite Boa tarde Bom dia Para vocês Que estão assistindo Nesse vídeo agora Tá? Se vocês quiserem Se inscrever no meu canal É só Se não É só ativar o sininho Ali embaixo E Daí vocês estarão inscritos No meu canal E saberá de tudo Que está acontecendo Quando eu gravo Eu demoro um pouquinho Para gravar, gente Por causa que Ah Eu vou dar a surpresa Para vocês, né? É por causa que Se não Eu não posso gravar Muito tempo Porque se eu tenho que Estudar, né? Daí Ah, e eu vou mostrar A surpresa para vocês Olha como que Eu fico Quando eu estou Com o cabelo Encharcado E com a toalha, gente É assim que eu fico Olha o jeito Que isso fica É Outro vídeo Eu vou mostrar para vocês Como é que eu Acordo Do jeito que eu acordo De manhã Tá bom, gente? Bom, gente Até logo Eu sou apaixonada Eu sou o que eu sou o que eu sou E eu sou o que eu sou o que eu sou